Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Comigo está tudo bem. Meus amores, eu coloquei até um aviso na minha comunidade, tá? Para vocês, uma postagem que eu fiz hoje de manhã cedo, falando para vocês que eu adiei a nossa live de hoje à tarde, tá, gente? Para amanhã, à tarde, no mesmo horário. Só vai mudar o dia mesmo. Por que eu fiz isso, gente? O que eu precisei fazer é pelo seguinte. Por quê? Eu preciso fazer minhas compras de mês hoje, gente. Porque eu nunca faço nessa data, mas sempre é no dia 30, 31, às vezes até dia 1 ou 2. Depende porque eu faço as minhas compras com o cartão alimentação das minhas filhas, né? Então, elas me dão esse cartão que elas recebem na empresa. Se eu não me engano, é o Sodex. Acho que muita gente conhece. E recebe também algumas pessoas nas empresas, né? Então, esse cartão entrou ontem, né? Os créditos. Nunca entra, tá, gente? Nunca entra. Sempre entra ou dia 30, 31, ou então dia 1 ou 2. Mas como entrou ontem, eu só fiquei sabendo ontem à noite, tá, gente? Quando minha filha chegou do trabalho. Então, eu resolvi fazer logo minhas compras de mês hoje. Por quê? Porque já está faltando, gente, algumas coisas, não é? Na dispensa, vamos dizer assim. Então, eu resolvi fazer as compras hoje. Hoje, por quê? Quem é dona de casa sabe como é ruim a gente estar com as coisas faltando, né? Dentro da nossa casa de alimentação, né, gente? Então, como o cartão entrou, graças a Deus, né, gente? Só agradecer a Deus por ter entrado antes do tempo, né? Que facilitou a minha vida e muito. Não só a minha, mas a de todos, né? Que na empresa recebem também. Todo mundo precisa, não é verdade, gente? Aí, eu resolvi, então, mudar por conta disso, tá, gente? Eu espero que vocês entendam e compreendam. Não fiquem chateados comigo. Mas é uma questão de necessidade mesmo. Se não tivesse faltando as coisas dentro de casa, eu deixaria pra fazer amanhã ou depois. Eu não gosto muito de fazer nas sextas-feiras, gente. Porque, independente de data, sextas-feiras, o supermercado, pelo menos aqui, de onde eu moro, é muito lotado de gente, né? Aí, o que é que acontece? Eu prefiro, né, fazer até a quinta-feira, no máximo. Por conta de superlotação nos supermercados aqui na sexta-feira. Independente de ser final de mês ou não, geralmente é muito lotado, gente. Então, é esse o motivo pelo qual eu adiei a nossa live das 15h30, né, que seria hoje, para amanhã o mesmo horário, tá, gente? 15h30 vai ficar o mesmo horário. Nós vamos passar a nossa tarde agradável, como sempre a gente passa, né, gente? Espero que vocês me compreendam, tá? É uma questão mesmo de necessidade para mim, né? Porque ficar faltando as coisas de casa, gente, é muito ruim. A gente fica, né, porque quando não tem outro jeito, mas já que entrou os créditos, eu vou aproveitar e vou já fazer as minhas comprinhas de mês, tá, gente? E eu espero que todos vocês entendam. Outra coisa, gente, que eu queria conversar com vocês é que algumas pessoas estão me pedindo a minha caixa postal. Como eu já expliquei para vocês, eu pedi para a minha filha que trabalha nos supermercados, ver isso para mim, ver se tinha condições, né, se a gente podia fazer. Então, ela conversou comigo ontem, ela já viu os preços, tudo. Aí ela falou que vai fazer agora no final do mês, gente. Quando ela receber o dinheiro dela, no final do mês, ela vai abrir essa caixa postal para mim por um período, né? Porque você sabe que tem que pagar. Tem o plano de seis meses, o contrato com os correios de seis meses e tem de um ano. Aí eu pedi para ela fazer de seis meses, que só tem de seis meses e de um ano. Para não ficar, assim, muito esperioso para ela, tá? Porque você sabe que no momento eu não estou podendo ajudar em nada, né? Aí ela disse, não, minha mãe, eu vou fazer para a senhora que esses seus inscritos querem me mandar um mimo, eu vou fazer para a senhora. Então, ela vai fazer, tá, gente? Agora, no final do mês, eu estou lá, quando ela estiver feita, eu venho e coloco para vocês na descrição do vídeo que eu fizer, tá? Aí fica aí à disposição, tá? Pessoal, não estou pedindo nada, estou logo avisando, viu, gente? São pessoas que nas minhas lives, nos meus comentários, muita gente, não vou dizer muito, né? Mas, assim, umas quatro, cinco pessoas pedindo, não é? Perguntando como faria, como podia fazer para me mandar um mimo. Então, eu não acho correto deixar essas pessoas sem ter uma condição de mandar alguma coisa que elas querem um mimo para mim, né, gente? Mas eu quero só falar aqui de antemão que eu não estou pedindo nada a ninguém, tá, gente? Mas eu não, como eu já até me expliquei aqui para vocês, eu não sou contra quem quer mandar presente e mimos para as pessoas queridas que gostam, porque eu também, se pudesse, mandaria. É porque não posso, adoro presentear as pessoas, mas no momento não estou podendo, mas gosto. Não vou ser contra de jeito nenhum, já expliquei aqui várias vezes, embora algumas pessoas não entendam o meu posicionamento, né? Eu só sou contra a quem não precisa e pede. Só isso. A quem já tem demais, que poderia até ajudar quem precisa e vive pedindo. Só isso, gente. E pessoas que ficam presenteando constantemente, pessoas que não precisam mais de nada, não é? Mas a consciência é de cada um, o dinheiro é de cada um, não é? Então cada um faz o que quer e tem vontade, né, gente? Não sou eu que vou achar ruim. Eu tenho o meu modo de pensar, ajudar a quem precisa. É assim que eu tenho certeza que o nosso Pai Celestial se agrada, que nós façamos, né? Não é mais a consciência de cada um e cada cabeça é um mundo. Eu faço isso. Do meu ponto de vista, o meu coração manda é ajudar a quem realmente precisa. Teria muito ter condições para ajudar muito mais pessoas, mas infelizmente eu não tenho. Mas o pouco que eu tenho, eu ainda divido. se por um acaso alguém me pedir ou passar da minha porta pedindo para eu ver que a pessoa precisa, eu divido, gente. Não tem para dar em abundância. Mas eu divido. Não custa nada você dar um prato de comida a uma pessoa, não é? Não vai fazer você ficar nem mais rico, nem mais pobre, uma coisa dessas. Tem gente não, que tem muito, mas não quer dividir o que tem. Mas aí é aquilo que eu digo. Sua cabeça, seu guia. Sim, gente. E por falar nisso, sua cabeça, seu guia, ontem eu estava assistindo, gente. Fiquei muito feliz, tá? Com uma live, uma live não, um vídeo que eu assisti da minha amiga, não é? Roseli Michelin. Fiquei feliz da vida, gente, porque ela ontem estava falando para os inscritos dela, né? Que aí ela tinha conseguido pagar as últimas duas dívidas num total de 200 mil que ela devia. Então, eu fiquei feliz, viu? Roseli, até deixei uma cartinha para você, nos seus comentários, me parabenizando. Parabéns pela sua garra, parabéns pela sua luta, apesar de tudo que você está passando, né? O seu acidente, tudo, enfim, que você vem passando no longo desses anos, vamos dizer assim, de pandemia, mas você conseguiu pagar todas as suas dívidas e sair de cabeça erguida, não é verdade? De tudo. Andar de cabeça erguida é a melhor coisa que uma pessoa como nós, que somos povos, temos. É o nosso nome azelar. Então, você está de parabéns, minha querida, viu? Espero que Deus lhe abençoe grandemente e você continue cada dia mais crescendo no seu canal, cada dia mais realizando todos os seus sonhos objetivos, tá bom? Um beijo para você, Roseli. Estou muito feliz mesmo. É como se fosse eu que tivesse feito, tivesse conseguido quitar essas dívidas, né? Que você quitou, que eu sei que quando a gente está com umas dívidas assim, por menor que seja, a gente, às vezes, não consegue nem dormir, né? Direito. Eu não sei como é que tem gente que deve a Deus e ao mundo e não está nem aí, mas cada um, cada um é cada um, né, gente? Então, a Roseli está de parabéns. Que Deus abençoe você, tá, Roseli? E outra também, gente, que eu fiquei também, que assisti, né? E resolvi comentar aqui com vocês foi o vídeo também. Essa não foi vídeo, essa foi uma live ontem à tarde a nossa amiga Ivanilda, Ivanilda Pereira, Ivanilda não, Ivanilda Pereira. Ela estava fazendo, fez uma live porque ela estava muito chateada com algumas provocações, né? Que estão fazendo a ela. Eu, eu gostaria de dizer para a Ivanilda, eu gosto muito dela, acho ela mulher porrita, guerreira, entendeu? Ela, a filha dela, Letícia, eu gosto demais das duas. Mas tem gente, Ivanilda, que quando vê que você está bem, que você está na paz, aí vem um espírito de porco, só dizendo assim, tá, gente? Para infernizar sua vida. Mas aí, minha amiga, eu vou lhe dar um conselho, eu não gosto muito de usar essa palavra conselho, porque geralmente as pessoas não gostam de seguir conselho, mas eu vou lhe dar a si mesmo. Eu sei que é difícil, como você já disse, é difícil você ignorar, é difícil você deixar para lá, mas para o seu bem-estar, para a sua saúde, eu lhe digo, amiga, se você continuar a rebater todas as críticas que lhe fazem, todas as coisas mais que lhe dizem em comentários, seja onde for, no Instagram, onde for, aí é que esse pessoal vai continuar fazendo, sabe por quê? Porque eles querem isso, ver você assim, estressada, entendeu? Assim, acabada dos nervos, eles gostam disso. Então, quando você não dá crédito a esse povo, faça como você mesmo diz direto, eu estou assim com você, cancele com sucesso, todos eles, vão cancelando com sucesso, até um dia eles cansam e param, tá? É o que eu tenho para dizer a você, minha amiga, porque você é muito superior do que essas pessoas, você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa digna, decente, e eles querem simplesmente desestabilizar. Quando eles veem que você está desestabilizada, que você está estressada, que você está retrucando o que eles falaram, aí eles ficam felizes, ficam até sorrindo. É, tem gente bem assim mesmo, viu amiga? Não pense que não é não, porque é. Então, não dê esse gostinho a nenhum deles, tá? E outra coisa, Evonilda, que você falou ontem também, eu concordo em número, gênero e grau com você, é sobre, gente, o dízimo, que tem muita gente, eu não sou evangélica, tá gente? Sou católica, mas tenho familiares evangélicos e tenho amigos também evangélicos. E a gente, de vez em quando, a gente discuta sobre esse assunto, eu não sou contra você dar uma oferta com a igreja, por quê? Porque a igreja, ela tem as despesas dela, né? Muitas vezes, elas tem que pagar aluguel, água, luz, a conservação, né? É a despesa normal que toda casa tem, e a casa de Deus não seria diferente, né gente? Então, eu não sou contra. Agora, o que eu acho, o que eu sou contra é você tirar de uma necessidade sua, básica, que Deus não quer isso, viu gente? para dar para a igreja. E tem muitos pastores que fazem isso. Tem pastores, gente, porque não é uma coisa que me dizem, que eu já ouvi falar no escuto, tá? Que é como se fosse uma espécie de ameaça para a pessoa. Se você não der, você vai gastar muito mais com a sua saúde, com a farmácia, não sei onde, sabe como é que é? como se você não desse aquele dízimo, você ia passar fome, você ia ficar doente, você ia passar necessidade, você ia ficar enfermo em cima de uma cama e você iria gastar com tudo isso porque você não deu à igreja. Gente, pelo amor de Deus, Deus não é isso não, gente, Deus é amor, Deus é amor e também é justiça, mas jamais Deus vai fazer uma coisa dessa com ninguém, Ele quer isso de ninguém, entendeu? Então, eu sou contra, eu penso exatamente como a Vanilda falou, ela explicou bem direitinho na live dela, quem não teve oportunidade de assistir a live da Vanilda, vá lá, assistindo o gravado que vocês vão ver o posicionamento da Vanilda que muita gente não entendeu, inclusive ela ficou até estressada com algumas pessoas por conta disso, né? Que as pessoas têm que primeiro entender o que a pessoa quer falar para depois dar o seu posicionamento, né? E não é isso que a gente vê, a gente vê é as pessoas acharem que tem que ser como elas querem, não é bem assim, gente. Agora, se você acha que tem que fazer dessa forma, que nós achamos errado, é um direito seu, tá bom? Mas na Bíblia não tem isso, Deus também não quer isso de ninguém e Deus não quer dinheiro de ninguém, tá bom? Como tem uma YouTube aqui que eu não vou citar nomes, que ela cedeu a casa dela para fazer passei para fazer uns cultos como se fosse uma igreja provisória por conta que estão ainda esperando parece que me alugar um prédio aí para fazer a igreja, enquanto isso os cultos estão sendo feitos na casa dela, tá certo? e ela tá montando uma igreja junto com os pessoais aí, amigos dela, familiares dela, não sei bem, eles vão fundar uma igreja, ela já pertencia a uma igreja, né? Aí saiu e tá fundando essa igreja, tá começando na casa dela, mas é provisório enquanto arrumam algum local para colocar a igreja. Aí, nesse culto que é feito na casa dela, eles pedem ofertas, pedem ofertas para quê? Para o pastor, porque o pastor tá vindo de uma outra cidade, transferindo pra lá e o pastor tem que morar pago pelos fiéis, alugar já uma casa para os fiéis pagarem, tem que pagar o combustível do pastor, a feira do pastor, luz, água, tudo, a despesa toda do pastor e da família tem que ser pago pelas ofertas dos membros da igreja. Eu acho errado, tá bom? O pastor, na minha opinião, ele tem que trabalhar, trabalhar com todo cidadão, tem que trabalhar, não é trabalhar só na igreja, trabalhar dentro da igreja, pregando a palavra, tá certo? Como também fora para suprir as suas necessidades e não viver do dinheiro dos fiéis. Essa é a minha opinião, mas não é obrigado ninguém a concordar com ela, eu penso dessa forma. Então, como eu não sou evangélica, mesmo que fosse, eu não acharia certo, acho certo sim, sou a favor de oferta para as despesas da igreja, mas não dos pastores, tá bom, gente? Eu acho que o pastor tem que trabalhar como todos nós trabalhamos, e não porque está ali pregando viver as custas das ofertas do dinheiro dos fiéis, sou totalmente contra isso. Podia ser, pode ser pastor, como também pode ser padre, né, da igreja católica, e de qualquer outra denominação, eu sou totalmente contra as pessoas que querem viver de oferta. Eu acho que você tem que ter o seu trabalho, o trabalho dignifica as pessoas, e as pessoas têm que ter um trabalho para suprir as suas necessidades, para batalhar pelo seu pão de cada dia. Então, eu concordo em número, gênero e grau com a nossa amiga Vanilda Perira, que também é contra, e ela explicou bem direitinho com o posicionamento dela sobre isso. E eu entendi, Viva Vanilda, e aceitei, e aprovei, estou de pleno acordo com você. Mas também, quem não tiver, quem achar, tiver opiniões diferentes, gente, eu também respeito, tá, porque nós temos que respeitar a opinião de cada uma das pessoas, não podemos impor o que a gente acha, o que a gente quer, né, verdade? Então, é isso, gente, por hoje, é só, botar, eu estou mais tardinho de fazer minhas compras de mês, como já expliquei a vocês, vou levar minha neta na escola, eu saio daqui mais ou menos 1 em 10, 1 em 20, e de lá mesmo da escola já vou fazer minhas compras que eu faço aqui num bairro próximo da minha casa, né, pra ir a pé longe, mas pra ir de ônibus eu pego um ônibusinho aqui e vou, aí é bem próximo, dá uns 10 minutos, aí eu vou fazer e na volta eu venho de Uber, né, porque aí eu venho com as compras não dá pra vir de ônibus, tá, gente? Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham me entendido e que vocês me perdoem por fato de eu ter que mudar o dia da nossa live, que seria hoje para amanhã, tá, gente? mas é importante pra mim, eu tenho que fazer minhas compras hoje, porque é uma questão de necessidade mesmo, tá, gente? Espero que vocês entendam, compreendam, tá? Mas não tem problema, amanhã estaremos juntos e passaremos uma tarde maravilhosa, tenho fé em Deus, e a live que eu iria fazer na sexta-feira do Seja Membro eu faço no sábado, tá bom, gente? Vai ficar tudo direitinho como estava planejado, só vai mudar só a nossa de hoje para amanhã, tá, gente? Então, conto com a presença de vocês amanhã para passarmos uma tarde agradável, conversando e felizes, tá bom, gente? Então, é isso, espero que vocês tenham me entendido, compreendido, tenham gostado, quem gostou, deu like, compartilhe, se inscreva no meu canal, gente, e visualize nossos vídeos, tá? Um beijo grande e até o próximo vídeo, tchau!